E aí meus amigos tudo bem com vocês? Eu sou Gaia e eu voltei hoje com mais um Super Game Break de Doom 2, a gente está fazendo uma série aqui no canal cara, fizemos o do primeiro Doom, terminamos eles, eu não sei se eu fiz o melhor final do jogo né, no qual eu fui aniquilado ali pelos monstros ali, e na game play passada eu fiz um vídeo desse Doom 2 aqui, essa versão remake aí de PC aí, e hoje estamos no segundo Se você curte aí Doom e já nos meus tals, eu te convido a estar se inscrevendo para estar acompanhando a nossa saga aqui nesse humilde canal Esse jogo tem muito suspense né, como muitos já sabem, e daqui para frente a coisa tende a ficar mais séria Olha, mole cara, eu estava com medo disso acontecer cara, sempre que eles dão o primeiro tiro Essa é a segunda fase do jogo, e olha o nível de dificuldade aí Que aqui ó, esses bons triângulos também caçam a gente, não é só gente que caça eles não, entendeu? Eles vão atrás cara, não adianta ficar parado, tentando campear nesse jogo não, que eles... eles sabem aonde eu estou... eles vêm no faro, eles vêm no faro, eles vêm no faro... Estão pegando um susto cara, esses monstros estão de susto... E deve ter mais aí... Olha, aparece aí... Abre, abre, abre... Olha o outro ali cheirando para burro, estou falando que eles casam... Eles vêm no faro... Ele está vindo atrás de mim... Eles vêm atrás cara, eles são sinistres... Caracoles... Bom é só isso mesmo aqui em cima né, não, tem essa alavanca... Ativei a... Desceu um cartão ali... Bom, as pessoas já falam... Que esse Doom aqui, ele tem muito... Tem muito puzzle... Diz que ele não é o exemplo Doom não, ele é mais complicado aí no... Quesito de bastante quebra cabeça para fazer, sabe? Então... Se a gameplay ficar um pouco longo aí, vocês não se assustem não, que é minha primeira vez... Jogando Doom 2... Só de se manter vivo nesse jogo, já é bom demais cara... Opa! Caraca, o que esse bichão não estava fazendo ali cara... Escondidinho mano... Cristão querendo me pegar na surpresa cara... Agora, aqui está fácil demais de enviar dessas chamas... Verdade seja dita, que nas versões antigas... Não era fácil não cara... Depois que eles lançavam, ou você... Tomava um pouco da chama... Os tilhaços... Ou até morria cara... Se te acertasse que queimar roupa... Hum rapaz... Ainda bem... Ainda bem que estava muito perto... Isso aí foi fatal para ele... Estou com medo de tomar uma chama que queimar roupa sabe... Estou com maior medo cara... Ele já aparece em cima cara... Bom, não dá para pular ali... Pelo jeito eu vou... Ativar algum switch... Para que aquilo ali desça... É... E não é aqui pelo jeito né... O jogo já... Aqui é um switch... O jogo já começa a demonstrar sinais... Que quebra cabeça serem feita... E ta ai... Cartão vermelho... Adquirido... Cara... Se eu for naquele portal ali mano... Merda... Agora fiquei preocupado cara... Ah vou arriscar cara... É uma sala secreta aquilo ali... Ué... Ah eu voltei aqui para o início... Que bom... Que bom... Tem medo que no do 1... Aquele... Aquele sinal ali... Era para você parar numa sala cheia de monstros... E que... Geralmente você não tinha as chances... De... De... Continuar com vida... Vim dali né... É o que parece... Parece que esse caminho aqui é novo... Uff... Não cara... Já estive aqui por... Uff... Já estive aqui ai... Estou ficando perdidinho mano... Eu não tinha visto aquele switch ali... Que que ele abriu que eu não sei... Isso a questão... E agora... Não tem mais caminho nenhum cara... Não tem mais caminho nenhum cara... Pensei dessas grades aqui abrirem... Tenso em... Opa... Uma sala vermelha ai... Ih rapaz... Vai ter inimigo aqui sim mano... Cair daqui não parece ser boa ideia também... Opa... Opa... Aí... Que tu efeito cara... Eita... Se teleprede de portanto... Caraca mano... Caraca mano... Ele não morreu... Ele não morreu... Olha lá... Viu... O jogo ficando mais sinistro cara... Será que pode cair ai... Que o boneco não vai dar alcance lá mesmo... Ah... Não vai dar alcance... Olha a arma que ele tinha em mãos cara... É mole mano... Não... Prefiro me a 12 ainda... Dois portais ai... Temos ai... Dois portais ai... Ah... Posso ver aqui para cima... Muito bom... E uma alavanca... É isso? Ele não faz nada... Eu volto rapazinho... Então agora eu vou tentar... Ah... Fui danzinha nessa daqui... Será? É... Mas nada aconteceu... Não... Mas eu tenho um suíte aqui ó... Aí... Abriu uma plataforma lá para mim seguir em frente... Tá bom... Tá ai... Eita... Caraca... Sorte mano... Tenso em... É ai final da fase... Mais uma fase finalizada... Parar por aqui para não ficar uma coisa muito longa... Valeu meus amigos... Até a próxima... Tchau e benção ai... Fui... Tchau...